A CIDADE NO BRASIL Detonador armado Estão de honros neste lugar. Cuidado! Vem! Eles podem te ver! Vem! 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 Vámonos! Seng e Krabu! Você sabe com quem está mexendo? A resposta, a resposta! O que? É isso aí, caralho! Vamos lá! 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 Ah! Me acertaram! Porra! Ah, batadeira! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, sai daqui! Um novo fogo no café da manhã! Acaba com ela! Vou fechar essa camela! Vamos lá! Vamos lá! Tô só sai daqui! Que f***! Não sei por que está becheando! Vamos lá, gente! Não! Vamos lá, gente! Não! Ajeitado! Não! Vamos prolongar mais essa merda! Não! VAMOS! Não! Tome a rodada! Tome a rodada! Epa! Tome a rodada! 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 Tome a rodada!